Curso de Gastronomia da Unissu apresenta Obstró Olá pessoal, estamos indo para o nosso primeiro do ano, a nossa virada de ano E nada melhor que um bacalhau para nós fazer essa virada Então hoje não vamos fazer um bacalhau delicioso, um bacalhau à portuguesa Então vamos aos ingredientes 1,5 kg de bacalhau de salgado 750 gramas de batata inglesa 400 gramas de cebola de cabeça 3 dentes de alho 130 gramas de pimentão verde 130 gramas de pimentão vermelho 100 gramas de azeitonas verdes fatiadas 80 gramas de azeitonas pretas 150 ml de azeite de oliva 1,5 molho de cebola de folha 1,5 molho de salsa E pimenta do reino Então pessoal, vamos começar o nosso bacalhau Eu já tenho aqui batata inglesa Eu já tinha descascado, deixei dela prontinha Então eu vou só falar para vocês como é que eu vou fazer Fatiada desse jeito aqui Meio que grosseiramente E vou colocar também um pouco de sal na água que eu já coloquei aqui Que já está começando a ferver Vai ferver daqui a pouco Só não deixei ela fervendo porque senão pode cozinhar a batata de maneira errada Mas eu vou colocar aqui já as batatas Porque eu vou usar essa batata lá no final O bacalhau com ela com um pré-cozimento de leve Que ela fique meio al dente Porque o resto do cozimento dela vai ser junto com o bacalhau Então o que eu estou fazendo? A primeira coisa que eu estou fazendo é fatiando a batata e botando ela a cozinhar Aí depois a gente escorre ela E deixa ela prontinha para o uso que a gente vai inserir ela no bacalhau Batata e bacalhau, cebola, tudo tem uma combinação perfeita, né? Então a gente está fazendo aqui Nossa batata Olha só Essa batata vai dar um sabor maravilhoso Não precisa colocar muita água Desde que cubra a batata Desde que ela seja coberta pela água Já está de bom tamanho E eu coloquei a quantidade certa na panela Acertei direitinho Olha só Eu tenho uma chaleira lá com um pouco de água fervendo Que se precisasse eu iria colocar Já não preciso mais dessa faca Dessa travessa Pego a toalhinha e seco a minha mão Pronto E aí nós vamos começar agora o bacalhau Nós vamos começar pelo bacalhau por quê? Porque o bacalhau é que vai dar todo o sabor Nessa receita que é um bacalhau à portuguesa Um bacalhau à portuguesa que eu adoro Eu acho delicioso Ele de certa forma é leve E muito importante Um bom azeite de oliva Para o nosso bacalhau Eu tenho aqui três alhos inteiros Por que eu não quero o sabor do alho? Porque muita gente não gosta do alho Então eu tenho aqui os três alhos inteiros Que vão dar uma odorizada no bacalhau Uma odorizada nesse prato Que é o bacalhau à portuguesa Estou deixando aquecer bem a nossa panela Por que aquecer bem? Porque quando o bacalhau chegar na panela Ele tem que fazer aquele Para gratinar Eu quero gratinar esse bacalhau De um lado e de outro Para ele ficar perfeito Eu vou selar ele E deixar ele cozido por dentro Mas selado por fora E aí nós vamos fazer uma sequência Desses pratos Que vai ser depois a cebola E a gente vai colocando Ele, ó Vou começar a colocar um pouco de azeite de oliva O azeite de oliva Ele vai Não uma quantidade exagerada Mas tem que ser uma boa quantidade Porque nós estamos fazendo bacalhau A batata vai absorver esse azeite de oliva Ó Então, outra coisa Eu estou usando bacalhau de salgado Por uma opção minha, né? Ó Fringiu Estou usando bacalhau de salgado Ele vem levemente salgado Dá para usar o bacalhau salgado? Só que eu tinha que Deixar ele Uns dois dias de molho Para dessalgar, né? Para poder ficar pronto Dessa forma Comprando o bacalhau de salgado Eu tenho mais facilidade Em fazer esse uso Tá? Já não preciso mais dessa travessa Mas preciso de uma outra Que eu vou Depois que o bacalhau Dessa gratinada Eu vou fazer o quê? Eu vou É... Tirar o bacalhau E começar a acrescentar os outros ingredientes Eu vou pegar dois garfos Vou acrescentar os alhos Que eu não tinha acrescentado ainda Perto Do bacalhau Ele vai odorizar Esse bacalhau Deixo meu azeite aqui O próximo vai ser a cebola Vamos por sequência Que aí nós vamos dar uma... Depois de nós refogar o bacalhau Nós vamos dar uma refogada Nessa cebola Tá? Refogar ela De forma que ela fique Com o gosto do bacalhau Porque o bacalhau vai soltar Esse sabor dele No óleo e na frigideira E nós vamos colocar essa cebola Para gratinar Junto com o bacalhau Nossa água aqui já está começando a ferver E tá... Não é ferver muito Ela só tem que dar uma leve cozida na batata Que ela fique odêntica Que ela não se... Despedaça de tudo Né? É um... Cozinha um pouco menos Do que a batata da maionese Mais ou menos assim O bacalhau ainda está soltando uma aguinha Tá? Mas daqui a pouco ele seca E começa a gratinar de boa E esse bacalhau que eu comprei Ele tem umas postas gostosas Nós vamos guardar ela Uma dessas postas Para colocar em cima Para decorar o prato Deixa eu ver como é que já está Um lado do bacalhau Ainda tem que ficar mais um pouquinho Ele ainda está começando a gratinar Então pessoal Nós estamos aqui com o bacalhau Já quase Vamos virar o ladinho dele agora E... Olha só Hum... Ele está deixando um pedacinho dentro Para pegar o sabor na cebola Essa é a... Olha só Já dourou Ele vai virar o lado agora Hum... Que delícia Está tudo ficando maravilhoso Assim mesmo que eu queria Pessoal Nós vamos para o intervalo Voltando rapidinho Está certo? Voltamos para o segundo bloco pessoal Nosso bacalhau já está Hum... Delicioso Olha só Como é que está isso Está do jeito que eu queria Né? Eu vou tirar as postas dele Hum... Vou colocar aqui separadinha Ó Vamos colocar as postas Aqui Está ficando um pedacinho de bacalhau na panela Maravilhoso Porque essa cebola Vai pegar o sabor desse bacalhau Maravilhosamente Deixa aqui Reservado Hum... Olha só Esse azeite de oliva Está com gosto de bacalhau Deixa esse bacalhauzinho reservado Nessa travessa Ó Gratinado E agora Hum... Ficou até um alhinho aqui Que eu vou tirar para o lado Agora chegou a hora de tirar o alho Porque senão ele vai se misturar com a cebola E vou jogar essa cebola dentro Pronto E vamos pegar O sabor do bacalhau Enquanto isso Enquanto a cebola dá uma refogada Ó Enquanto ela dá a refogada Se quiser acrescentar um pouco mais de azeite de oliva Pode Eu vou olhar a minha batata Que está Quase pronta Tem que cozinhar mais um pouquinho Então Vou cuidar da minha cebola Deixa a cebola soltar a água dela Ela vai dar aquela cozinhada agora Soltar a água Pegar o sabor do bacalhau que ficou na panela E deixar tudo maravilhoso Ó Já tomou cor a cebola Mas ela vai ainda mais um tempo Ainda aqui dando aquela refogadinha Para tirar a ardência dela E deixar ela maravilhosa Doce Porque ela vai perdendo a ardência Com o calor E vai se tornando mais doce e saborosa Hum Eu acho que não vai precisar nem Ou colocar mais azeite de oliva É só deixar se manter aqui agora Deixa ela soltar a água dela E cozinhar mais um pouco A batata está quase Hum Ó Ainda não está enterrando Totalmente o garfo nela Então Vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho Que eu enterre nela E ela passe de certa forma Não com total facilidade Mas com um pouco de facilidade Que ela está no ponto E está quase lá Deixa eu ver Deixa um pouquinho de bacalhau Para nós passar O nosso pimentão também Vou dar uma pingada de sal Só uma pitadinha E vai refogando Enquanto isso Eu vou pegar Essa travessa E vou colocar aqui Para me colocar a cebola também Enquanto a cebola refoga Eu vou fazer uma coisinha Que é Cortar Uma cebolinha de folha E uma salsa Para a gente Depois Colocar Nesse bacalhau Então eu já vou cortar Tudo junto mesmo Tá Ó Cortar tudo juntinho Deixa eu ver a quantidade Um pouco mais Olha só Tá de bom tamanho Agora Vou repicar Para deixar bem miudinho Para ficar bem agradável O paladar Pronto Vou olhar a cebola novamente E a batata Cebola está quase pronta Deixa eu ver a batata Batata pronta E aí Vou pegar a minha panela E vou escorrer a minha batata Deixar ela aqui escorrendo E vou cuidar da minha cebola novamente Notaram que tudo é um processo Tudo muito junto O que tem que fazer Um atrás do outro Então Ó Cebola na travessa Reguei com mais um pouco De azeite de oliva E lá vai o pimentão Primeiro o verde Que ele tem que pegar Tirar um pouco Da acidez também dele Né Ó É só uma leve refogada Porque o pimentão Assim como o tomate Se desmancha mais fácil Então E pessoal Isso tudo vai se juntar Tudo numa panela Tudo de novo Tá Tudo numa panela só Nós temos a cebola Nós temos o pimentão Nós temos o bacalhau E lá vai Cozinhamos um pouco Esse pimentão Depois nós vamos Acrescentar Azeitonas E essa azeitona aqui Que eu vou deixar ela Com mais pra decoração Essa azeitona preta Temos a cebolinha picada Junto com a salsinha E que cor linda Que fica esse pimentão Verde com vermelho Já que bacalhau Vem de Portugal Nada melhor Que a bandeira De Portugal Vermelho com verde Essa receita é portuguesa Bacalhau é portuguesa Deixa eu dar uma refogada Mais uma murchadinha De leve E é o seguinte Nós vamos terminar Isso aqui Nesse bloco Enquanto isso Eu vou dar mais uma refogadinha Nesse pimentão Quando nós voltar Pro terceiro bloco Nós vamos voltar Já montando Esse prato maravilhoso Até já Terceiro bloco E agora Nós vamos montar Esse bacalhau Foguinho no ar Já tá tudo certo Aumentei Vou regar Com um pouquinho De azeite de oliva Nossa panela E aí Nós vamos montar Da seguinte forma Volta o bacalhau Pra panela Volta o bacalhau Pra panela Como eu falei Vou deixar um pedaço Pra decorar O nosso prato Deixa ele aqui Depois do bacalhau O que é que eu vou fazer Eu vou acrescentar Pimentão Agora nós vamos juntar Todos os sabores Pronto Vou juntar a cebola Olha só Espalhei tudo Espalhei tudo Vou acrescentar Um pouco De pimenta Pronto E aí Vou acrescentar Azeitonas verdes E tudo vai Agregando sabor Um ao outro Nossas batatas Já estavam Cozidas Um pouco De azeitona Preta E salsa E cebolinha E não posso Deixar de botar Mais um pouco De azeite De oliva Neste prato Agora Nós vamos misturar Olha só isso Esse bacalhau Portugueso Que fica maravilhoso E deixar Um sabor Incorporar No outro Olha só isso Está levantando Uma apagância Maravilhosa É demais Isso aqui Deixe o cozimento Acontecer Por mais um pouco De tempo Olha só Com ele já Finalizado Olha que delícia Isso aqui Tudo incorporado Por que a gente Cozinhou a batata Um pouco menos Porque ela terminou De cozinhar Junto com o bacalhau Agora Tudo misturado Agora Isso aqui Quando tu come Pega a batata Tem sabor Tudo junto Com aquele pimentão Com a cebola Com azeite de oliva Com a salsinha Com a cebolinha Tudo fica maravilhoso Eu vou só dar Mais uma apimentadinha Por cima Pequena E o que eu vou fazer agora Vou pegar o nosso prato E olha como rende Esse prato A gente colocou Aqui o bacalhau A cebola Vai incorporando tudo Isso vai ficando maravilhoso Então Eu vou pegar aqui Uma colher Maior E vou servir O nosso prato Deixa aqui no cantinho Olha só Vou puxar aqui O bacalhau Já posso desligar Já está tudo cozido Batata O tempero por baixo Batata Vou achar um pouco de bacalhau aqui dentro Ó Busquei um bacalhau Já trouxe também um pimentão Mais um pouco de bacalhau E para esse prato Esse prato específico Nós deixamos Um bacalhau Interiço Aqui Está aqui Nosso bacalhau Português Vamos provar Essa delícia agora Olha só É uma delícia Que está num prato E eu não coloquei Nenhum outro ingrediente Mas dá para fazer um arrozinho Para comer junto Tá Então Hoje eu não fiz arrozinho Mas dá para fazer um arrozinho E colocar junto Com esse prato Vou tirar aqui Um pedaço de bacalhau Ó Vamos pegar Uma Uma completa Para ver como é que ficou Que delícia Isso revitaliza Deixa o ano novo Muito melhor E fica um prato maravilhoso Então pessoal Façam esse prato Que é maravilhoso Nessa virada de ano O que nós Do Obstor desejamos É que esse ano que venha Seja um ano maravilhoso De muito sucesso De muita saúde Muita paz Para todos vocês Um abraço Até o ano que vem Com pratos novos Tchau 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 Tchau